A Sérvia largou na frente no Grupo E da Copa do Mundo ao vencer neste domingo a Costa Rica por 1 a 0. As duas seleções são rivais de Brasil e Suíça pela classificação às oitavas de final. O único gol da partida veio em uma linda cobrança de falta de Alexander Kolarov, aos 11 minutos do segundo tempo. O goleiro Keylor Navas, do Real Madrid, fez o que pôde para evitar a derrota de sua equipe com boas defesas e atuação segura. Mas a cobrança de falta de Kolarov foi inalcançável e garantiu a vitória à Sérvia. Na próxima rodada, a Sérvia encara a Suíça em Kaliningrado, enquanto a Costa Rica enfrenta o Brasil em São Petersburgo. Os dois jogos serão disputados no dia 22.